Pessoal, bom dia! Com muita alegria e amor no coração, eu sou a Proide Lewis e hoje eu trago para vocês essa delícia. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Pessoal, hoje eu trago uma delícia, essa berinjela, olha só. Eu cortei a berinjela, coloquei ela de molho para tirar aquela cor da água dela que fica bem escura, né? Eu deixei ela de molho aí uma meia hora mais ou menos, depois coloquei todas as esparramadas dentro da forma, coloquei um salzinho bem assim suave, né? E aí coloquei um fio de azeite também, aí coloquei azeite no fundo da assadeira e fui intercalando aí, gente, olha as camadas de berinjela inteira, né? Eu cortei ela de comprido assim, ela ficou desse jeito. Aí eu peguei, coloquei molho, levei ao forno, né? Deixei ela dar uma boa pré-cozida. Depois, gente, além de colocar o molho vermelho, olha que eu coloquei queijos e olha que delícia. Uma receita prática, saudável. Substitua essa comida pelo arroz, né? Tira o arroz, coloca essa comidinha, faça uma salada e olha que delícia, gente. Também pode estar fazendo uma proteína, né? Um frango, uma carne magra e bora se deliciar com tudo isso, gente. Olha que receita mais maravilhosa, super simples. Então é só cortar a berinjela, temperar ela, né? Deixar ela de molho primeiro, temperar ela, colocar na assadeira e deixar no forno aí até ela ficar molinha, gente. Depois vocês coloquem um queijinho em cima do molho vermelho e olha que tudo. Olha como ela fica bonita. E eu já experimentei um pedacinho, ficou maravilhosa, muito gostosa. Então é uma receita fácil, gostosa de fazer. E berinjela, gente, vocês sabem, né? É super saudável, bom para tudo. Então com essa dica maravilhosa, deliciosa, super simples e fácil, eu vou finalizando o meu vídeo pedindo para que todos se inscrevam. Deixem o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Uma ótima semana para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande beijo. Até uma próxima com mais vídeos e mais dicas para vocês. Hoje eu estou aqui no fundo, gente, na cozinha da minha área. Então hoje está muito calor aqui na cidade de Oeste e eu vim aqui para os fundos fazer a comida aqui no lugar mais fresco, né? Muito bom. Um beijo para todos. Até mais. Tchau!